Gente, hoje eu descobri que esse pacote dá pra eu poder ganhar esse aqui, eu vou ganhar esse aqui primeiro Eu acho que é agora que eu vou ganhar ele, aí depois o musquete, aí depois o backstack, aí depois esse aqui Depois esquece o nome dele, esquece, esquece esses dois aqui, eu também posso ganhar, posso ganhar o Donatello, que massa Posso ganhar o Michelangelo que eu mais gostei na minha data de personagem, o Rafael também É Michelangelo Filme, eu só gostei dele porque ele tem um ataque de basquete Jacaré, que eu queria muito, muito mesmo Por causa do destruidor, mestre Splinter, por causa de nada, eu só queria mesmo Agora a gente vai, eu vou abrir o pacote, nem vou ver, nem vou ver, nem vou ver Não ganhei nada, fala sério velho, fala sério, não ganhei nada, nada, nadinha Ah não Vamos jogar batalha de torneio, batalha de torneio é mais difícil pra mim Porque eu só tô no nível 13 Nesse jogo Eu acho que eu não vou poder jogar agora a batalha de torneio A batalha de torneio eu só consigo matar só um, só Não sei o que eu faço aqui nesse jogo, gente Danou-se, gente Olha pro pescoço desse personagem, ó O pescoço dele, quando a pizza voa O pescoço desse personagem estica como uma geleca, ó Viu? Uau Vai Vai Vamos tentar dele ter essa mestra Backstor... Stockman Backstor Stockman Kawaii Quase que eu iria apertando de play Espera aí, espera aí Esses mesmo Vamos Vamos Cinza mata, mermelho, mermelho mata... Roxo, roxo mata, azul, azul mata, laranja, laranja mata, cinza Ok Acertei 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 Pronto É mais difícil porque a gente tem que escolher os passinhos mais Cinza... Cinza mata, mermelho Cinza mata, mermelho Ok Ok Muito mais fácil Peraí Peraí Mermelho mata, roxo Acertei Acertei É... É o ataque do azul 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 mata, laranja Não tem nenhum laranja aqui galera, é por isso que é difícil Eu preciso do ataque de cura Opa Quenda... Cinza mata Cinza mata... Cinza mata, mermelho Cinza mata, mer...melho É, roxo mata... roxo mata azul Nem nenhum azul galera, não dá pra... É... Roxo Ah não, quer saber? Roxo mata azul Eu vou me lembrar Eu não vou ficar vendo não Mas quer saber? Eu vou dar esse ataque mesmo Cinza mata Cinza mata Cinza mata vermelho Ok Meio mais fácil Galera, eu nem Causei dano, eu causei Nem causei dano Eu causei Eita, agora vai ficar mais difícil Porque tem que chegar até a batalha 4 Não, a batalha 2 Cinza mata Cinza mata vermelho, ok Cinza mata vermelho Quer saber, galera? Eu vou dar ataque com todos, o que tal? Não Cinza mata vermelho, ok Roxo mata azul Não tem nenhum azul Porque o boneco quer fazer Agora eu vou dar o ataque Sem respeitar a segra Porque eu sou muito bombão Agora ficou mais difícil Porque o meu personagem Acabou de causar muito dano É sério Olha, tá causando muito dano Agora eu preciso respeitar É... Eu nem quero ver Azul, mas tá a laranja Eu não posso escolher o laranja Mas eu posso escolher todos Yes É... Não, 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 não Eu não olhei Não olhei Não olhei Eu não preciso olhar Cinza mata vermelho Cinza mata vermelho Roxo mata azul Não tem nenhum azul Então nesse mesmo Vai pá Sem nenhum dano Uau Especial essa estratégia Cinza mata vermelho Azul mata laranja Não, não Tá errado Ele tá errado Vai ficar mais difícil pra ele Sabe por que, gente? Porque, ó Sim, ó Laranja não mata cinza Mata cinza Ok Eu nunca esqueço Ah, tá aqui todos Não quero nem saber Blum Roxo mata Esqueci Roxo mata azul Roxo mata azul Mentira, velho Matou, marreu Vou perder o Leonardo Vou perder o Leonardo da 20 Vou perder Azul mata Azul mata laranja Azul mata Azul mata E o azul morre Que bom Que bom E eu não tô apertando pra jogar sozinho, não Eu não tô apertando pra o jogo jogar pra mim, não Eu tô apertando pra eu jogar Oxo mata Oxo mata azul Oxo mata azul Pau Oxo mata azul Ok 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 Vamos pra última batalha Só com três personagens Agora vamos lá Agora Agora tem que ser muito bom Ó Roxo mata Oxo mata azul Oxo mata azul E que vergonha no casodão Roxo mata azul Ela só tem um cal Não, velho Não morre Não morre Não morre Batstockman E ele morre E ele E ele não morreu Batstockman Oi, velho Que mulher chata Abora Aquino Chanda Filho Divorce Presidente Dá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu e tchau, meus amores. Eu vou jogar Tartaruga Ninja agora, mas eu não vou jogar essa parte da Mestrona, porque essa parte da Mestrona eu vou guardar pra vocês. E esse foi o vídeo. Valeu e tchau. Fui.